Me apaixonei, perdidamente, e o que eu sei, é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja... É natural, quando eu chego elas param, me olham, mas é natural E o movimento te envolve, isso causa efeito, te envolve Nome na lista, na pista, o clube vai servir Moleque, zica com swag, swag, não pague pra ver Bem vestido, um japa elegante, é o que elas preferem É o Yudima, é o diamante, tem o que elas mais querem Controlo qualquer um com a minha bruxaria Minha bunda é mais forte que feitiçaria Encanta, magia, atiça, vestida Consigo o que eu quero sem reparar, sim Não existe ninguém aqui com a lá Bem, não, não Vou desprezer A borda produzida, te deixa quente Negra e abusada, faço você se perder E quem foi quem disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Lida e perfumada, na tua mente Faz o que fizer comigo na imaginação Homem do teu tipo, eu uso mais É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro dependente e viciado em você Não sou eu Meu lençol diz que era agora e não depois Que a cama tenha medida certa pra nós dois Tipo um video game, eu vim pra jogar Entra nessa dança, chega pra brincar Eu tô no controle e eu vou te ganhar Quando eu mandar você vai ter que dançar Daquele jeitinho enlouquece, viu? E devagarinho sobe e desce, viu? Tipo um fliperama, peca e mede Quem come quieto, come sempre Ei, menina Você não consegue ver o que o amor reserva pra nós dois Em meu futuro eu quero estar com você Parece que nada que eu faço é o bastante pra você Você entender de uma vez O que eu quero te dizer Eu tô pronta pra causar amor Vai ter que aceitar Avisei a você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Ah, dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Ah, você que é brava de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanagem Vem na fuleiragem Vezinha, vai, solta o sacanagem Vem na fuleiragem Vezinha, vai, solta o sacanagem Vem na fuleiragem Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Oh, 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 novinha, quero ver tu aguentar Oh, oh, novinha, quero ver tu aguentar Se um já dá problema, dois vai te fazer pirar Se um já dá problema, dois vai te fazer gamar Oh, oh, novinha, quero ver tu aguentar Oh, oh, novinha, quero ver tu aguentar É que eu sou dona, dona da festa toda, toda Sou dona, dona da festa toda, toda Se restou alguma dúvida, permita que eu responda Eu sou a dona, a dona da festa toda Dona, na, na, dona, na, dona, na, dona, na, dona, na Avisa que eu cheguei, que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca a ver da serra, terra O amor não cumpra o estrela na testa Avisa que eu cheguei, que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca a ver da serra, terra O amor não cumpra o estrela na testa Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo